E ainda sobre Microsoft, novidade quentinha para os criativos de plantão. A empresa está lançando o aplicativo Designer para os smartphones. Essa ferramenta de inteligência artificial ajuda muito na hora de criar imagens. E agora, na palma das mãos do usuário. Vamos conferir os detalhes na reportagem. A Microsoft anunciou que o aplicativo Designer, que usa tecnologia de inteligência artificial, está oficialmente disponível para todos os usuários do iPhone, no iOS e Android. Ele é parecido com o Canva e permite que as pessoas criem imagens e designs a partir de instruções de texto. Ou seja, você pode fazer adesivos, cartões, comemorativos, convites, colagens e muito mais. O Designer está acessível em mais de 80 idiomas na web, disponível como aplicativo móvel gratuito e também no Windows. Com modelos de prompt, a ferramenta ajuda a começar o processo criativo. Esses modelos incluem estilos e descrições que você pode experimentar e personalizar. Além disso, é possível compartilhar modelos com outras pessoas e colaborar nas ideias. Você consegue criar emojis, clipart, papéis de parede, monogramas, avatares e por aí vai, usando apenas instruções de texto. Editar e remodelar imagens com a ajuda da inteligência artificial são outras funções bem interessantes. Por exemplo, dá para fazer o plug de uma selfie, escolher um estilo e adicionar detalhes extras para transformar sua foto. Uma novidade que deve chegar em breve ao Designer é uma função de substituir plano de fundo, que permitirá transformar imagens apenas com você descrevendo o que quer ver na cena. A Microsoft também anunciou que o Designer estará disponível em aplicativos como Word e PowerPoint por meio do Copilot. Isso significa que os usuários poderão criar banners no Word com base no conteúdo do documento. E as ofertas do Prime Day continuam até domingo. E você sabe que tem um resumão das melhores oportunidades aqui, olha, no Olhar Digital. Deixa eu colocar aqui na página para vocês acessarem. Aqui no Olhar Digital tem essa aba aqui, ofertas, onde nós concentramos todas as ofertas. E aqui também, olha, na nossa página deixamos as principais ofertas para vocês. É só clicar e acessar. Aqui tem um resumão de todas as ofertas para vocês. Deixa eu clicar aqui e deixar na página aqui das ofertas. E acessem os sites, realmente está imperdível. E como vocês já sabem, estamos trazendo as melhores promoções a cada dia aqui do nosso boletim. E começando com a seleção de hoje. Temos essa Smart TV Philips de 43 polegadas Full HD. Ela está com 25% de desconto, saindo por R$ 1.469. Boa dica para quem quer passar pelos principais streamings no sofá, não é verdade? E vejam agora um dos celulares mais buscados no momento, passando pela sua tela. O Galaxy S24 é o primeiro da Samsung com a Galaxy AI, inteligência artificial da empresa. Essa versão em promoção tem 128 GB de memória e 8 GB de RAM na cor preta. Ele está com 42% de desconto, saindo de R$ 5.999 para R$ 3.479. Vale dar uma conferida. E para finalizar, unimos estilo e tecnologia com o TicWatch Pro 3 Ultra. O preço original é R$ 739 e está saindo agora, nessa semana, por R$ 599 para clientes Prime. Bacana essas promoções, não pessoal? Então, não deixem de conferir a sessão de ofertas e promoções no olhardigital.com.br. E até a próxima! E aí?